Pessoal, boa tarde. Olha aí, é o Pastor Gilberto fazendo um vídeo, mostrando aqui para vocês. A gente está adaptando já a porteira nova aqui da entrada, né? Porque eu vou precisar de arredar isso para dentro aí. Essa porteira já tem uns três anos que eu comprei. Quando eu comprei aqui, eu comprei a porteira, né? Só que teve esses problemas, tive que ficar parado. Mas olha aí, vamos botar a porteira, vamos fazer um quadrado aqui. Na lava, para a hora que a gente chegar, para não ficar com o carro lá no meio da estrada. Os carros passam correndo demais aí nessa estrada. E aqui eu vou fazer uma área até lá. E aqui também, até ali assim. Para caber pelo menos três carros ou dois carros aqui dentro, se precisar. Até o momento da gente tocar o serviço mais tranquilo lá para dentro, né? Então, a partir da semana que vem, com a permissão de Deus, nós já vamos ter essa porteira aí, ó, que vai ficar muito bom. Beleza? Quero pedir vocês aí, deixem um like, se inscrevam no canal. Os interessados de fazer parte aqui da mineração Bom Pastor, né? No túnel que a gente vai tocar para o grupo. Só está faltando agora um integrante para a gente dar o pontapé inicial. R$ 500,00 mensal, 1% de comissão, contrato de um ano, cidade São José da Safira. Nessa estrada aqui, ó, são cinco quilômetros à esquerda aqui para você sair em São José da Safira. E aqui, 47 quilômetros, você sai na BR-116, dentro da cidade de Freino Senso. Ó, ótima localização. O lado de lá também pertence à mineração terra branca, porém, lá ainda não foi licenciado. Ali é um licenciamento um pouco mais caro, devido à quantidade de árvore. Então, tem que ser feito um trabalho diferente lá. Mas, aqui, a gente está pronto para trabalhar, tá certo? Os interessados, quiser tirar turmalina, água marinha, morganita, cristal, cristal jacaré, colombita. Essa lavra aqui é produtora. Já é lavra aqui há muito mais de 50 anos, tá? A lavra teve muitos problemas ambientais. E agora nós conseguimos colocar a lavra no jeito para trabalhar. Então, você que está me ouvindo e quiser fazer parte aqui do grupo, entre em contato com o Pastor Gilberto. Um abraço, Deus abençoe vocês aí.